Música Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, falando agora, na segunda parte, da gravidez na adolescência. Falávamos na primeira parte da importância que é o planejamento, da importância que é o casal, o homem e a mulher, como foram criados, imagem e semelhança de Deus, ambos se prepararam para uma nova vida, que isso seja feito com maturidade, com responsabilidade. Na verdade, quase sempre a gravidez na adolescência é uma atitude não planejada. Aí é que vem o problema, porque nessa fase surgem os conflitos, as dificuldades na família, as dificuldades no relacionamento, que aquilo que parecia um sonho, o meu príncipe encantado, se transformou num pesadelo no momento. Para aquela jovem imatura, o corpo ainda não formado suficientemente para ser mãe, porque a mulher tem que ter uma estrutura física pronta para poder ter condições de ser mãe, de gerar um novo ser. E para isso tem que haver a estrutura familiar formada, a condição psicológica, a condição da maturidade, do preparo, do emprego pronto, que as pessoas, para ter uma união entre dois, tem que ter uma estrutura. E a gente não sabe que as pesquisas têm mostrado o alto índice de gravidez hoje na adolescência e isso é uma coisa, é um problema que a sociedade precisa repensar, porque isso traz consequências, eu não digo trágicas, mas muito difíceis para a própria sociedade. o menor abandonado, a mãe solteira, todas essas questões que envolvem desajuste familiar, porque a importância de uma gravidez planejada evita todo esse problema. A criança, uma menina com 12, 13, 14 anos, a gente vê hoje a menina nessa fase já grávida, mas elas não estão preparadas para ser mãe. E, na verdade, os autores apresentam que a gravidez na adolescência pode ocorrer devido à atividade sexual precoce e inconsequente, consequência de quê? Do desajuste familiar, da falta de informação do pai e da mãe, porque se a família já não tem estrutura em sua origem, o descendente que fica aí no mundo acaba seguindo o mesmo exemplo. Violência sexual é uma coisa que pode trazer, e a dificuldade do diálogo familiar. A importância da conversa, da mãe conversar com sua filha, do pai conversar com seu filho, dizer a ele que respeite, eu sempre dizia para os meus que eles não tomassem responsabilidade com a filha dos outros enquanto eles não tivessem condições, e que não deixasse sequela nem sofrimento para nenhuma moça, nenhuma jovem, por consequência de uma falta de preparo e de importância. E, nessa situação, hoje a sociedade tem mostrado que os jovens têm cada vez mais começado essa atividade sexual, mais cedo, por falta, desculpem-me, a enfatização, o preparo familiar. Tudo depende de uma família equilibrada. Uma jovem que tem, que nasce numa família equilibrada, ela está muito mais pronta para assumir, para entender que não deve ser mãe antes do tempo, só na hora oportuna. A natureza não dá saltos. Aí vem outras consequências maiores, muitas vezes, pela irresponsabilidade disso, com o aborto, que é um crime perante a espiritualidade, perante a vida. Jesus fala no seu Evangelho, eu vim para que todos tenham vida. Nós não podemos interromper a vida de ninguém, não importa em que época. Eu vi uma psicóloga norte-americana narrando a história de uma mulher, dizia ela, falando para jovens sobre sexualidade e adolescência, dizendo que uma jovem no supermercado nos Estados Unidos foi atacada por um homem que a conduziu para o banheiro e a estuprou. E desse estupro, ela ficou grávida. E como ela ficou grávida, a família queria, porque queria que ela abortasse o filho, porque era consequência de um estupro, e ela disse que não abortaria. assumiu contrário a todas as ideias da família, ela não abortou. Porque dizia ela, ele me estuprou, mas ele não me matou. E já que tem uma vida dentro de mim, eu não tenho o direito de retirá-la. Isso aqui é um sentimento humano de valorização da vida. E aí vejam meus amigos, meus queridos telespectadores, porque a doutora falava, e eu vou dizer para vocês, quando ela terminou de dizer, essa mulher que teve essa coragem de fazer isso, se não fosse ela, eu não estaria aqui dando aula de educação sexual para vocês. Porque eu sou esta mulher, esta filha da minha mãe, que foi fruto de um estupro. Estou aqui valorizando a vida, trabalhando e lutando pela perseverança. Só Deus que deu a vida, é que é dono dela, senhor dela, e pode remover. Portanto, nós vamos agora, mais uma vez, depois dessas considerações sobre a gravidez na adolescência, abrir a Bíblia para você. O que a Bíblia diz de Maria estar grávida sem ter perdido a virgindade? Abrindo a Bíblia para você, o que a Bíblia diz sobre Maria estar grávida sem ter perdido a virgindade? Para responder essa pergunta, eu quero que a gente volte ao costume judaico. Maria era judia. E no judaísmo, a mulher que ficasse grávida, a mulher que ficasse gestante, sem ter um marido, era um adultério, era um crime. É tanto que o Evangelho de Lucas mostra, José preocupado, porque ele lembrança que Maria poderia ser apedrejada, por isso que ele resolveu, por ele amá-la, ele resolveu deixá-la em silêncio, porque a família é muito valorizada no judaísmo, porque eles conhecem o crescer e multiplicar, que está lá no livro do Gênesis, depois que o homem é criado, crescer e multiplicar, o homem com a mulher. Então, o que a gente tem de referência na Bíblia é, o adultério é um crime passivo de apedrejamento, como a gente vê no Evangelho, lá na festa dos tabernáculos, em Jerusalém, as pessoas querendo apedrejar um adultério que Jesus salvou pela sua inteligência, pelo seu amor e pela sua fraternidade. E Maria como judia, José pensou logo, nessa situação. E então, no caso dela estar virgem sem ter perdido a virgindade, estar grávida sem ter perdido a virgindade, isso é uma criação do dogma da igreja. É uma crença de fé, é um dogma de fé, porque a mulher só engravida se for através do contato com o homem. E a mulher não pode ser grávida antes, durante e depois. Ser virgem antes, durante e depois. Do ponto de vista científico, qualquer contato que a mulher tenha com o homem que engravide, já não está mais, já não é mais virgem. Essa virgindade de Maria passa por conta do dogma da igreja. particularmente, nós entendemos que a virgindade de Maria é espiritual. Ela não tinha débito. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, porque realmente era um espírito virgem de qualquer mácula espiritual. Por isso que ela é chamada de imaculada, que eu concordo perfeitamente. Mas não por questão da virgindade física, porque a virgindade física não é o mais importante. Tem muita gente aí que tem virgindade física, mas a cabeça é perdida. Então, Maria tinha luzes, um espírito iluminado, era virgem espiritualmente e não materialmente, mesmo porque, para o judeu, a virgindade física, depois que o marido conhece a mulher, já não tem mais a importância, mas sim o proceder, a conduta e o valor espiritual. E que Maria, com certeza, acima de tudo isso, ela tinha muito e muito bem. E agora, não saia daí, porque nós teremos a terceira parte e nós vamos ver a gestação, a gravidez na visão espírita. Um minutinho só, não saia daí. Música 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 Música